Tira à segunda, o jogador do Bolonha, Arnautovic a receber, a receber novamente de Domingas, deixa novamente para Domingas, agora há aqui algum espaço do lado esquerdo, Domingas a fazer a bola chegar até Vinhato, ainda o 55 do Bolonha vai ser, está feito, espetáculo de Vinhato para Orzolini, estava-se a adivinhar o empate e aí está ele, tínhamos acabado de chamar a atenção para o facto de terem entrado bem no jogo, no jogo aliás, as substituições de Tiago Mota e Orzolini faz desta vez, desta forma, o golo do empate. Já há pouco tinham combinado Orzolini e Vinhato, não foi feliz Vinhato no seu remate e aqui bem a recuperação de Arnautovic e depois percebe perfeitamente onde é que está a aparecer Orzolini e Vinhato, grande passe de Orzolini e a finalização de primeira por parte de Orzolini para esse empate e para esse um igual no Renato Dallara. Vamos então para estes últimos cerca de 20 minutos, com certamente a equipa do Torino, vai ter que mudar aqui novamente a sua ideia de jogo, desde 1-0, mostrou-se bastante tranquila à equipa com essa vantagem e a conseguir de facto defender bem, até que Tiago Mota mexeu, voltou a mexer na equipa.